Música 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 Atenção dos rochas-brancas, que não me param na categoria Máster e Adito, valem comparecer a área de chantagem Todos os rochas-brancas, Adito e Máster, que não me param ainda, valem comparecer a área de chantagem Música 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 O outro pra cima, agora se venda oupá das cadadas, ó, Bola 7 Música Pega a mão lá na frente, agora, bora Música 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 Vamos no joelho! Vamos no joelho! Bora! Vamos no joelho! Fecha, fecha! Mateus, agora pegaram! Agora vamos lá no fundo da gola! Vamos lá no fundo da gola! Vamos lá na gola dele! Vamos lá no fundo! Vamos lá na gola, Mateus! Vamos lá na gola do fundo! Vamos lá na gola do fundo! Aê! Estica, 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 Matheus! Estica! Estica, Matheus! Estica, esta palha na direita! Vamos lá na gola! Estica, estica! Sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Aê, aí! Boa! Sobe, sobe, sobe! No Tango, no Atlântico, no Acordo do Cânio, Caixa Branca, a CID encerrado, se desreve o controle de Jesus ! No Tango, no Atlântico, No Tango, no Acordo do Cânio, Galera, no Desclassificado pelo B.O.A. Acerra, maligiano, boa! Pega o víceps, pega o víceps, pega o víceps Pega o víceps e pega o quadril dele em cima Fica do víceps, pega o víceps Fica do víceps Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Caixa Azul Master Jusso Ramos da Silva Detente Alessi Bora, bora Bora, bora Agora, bora Arrocha o gol Arrocha o gol Arrocha Isso, agora vai Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, vai, vai Arrocha a rocha Jusso Ramos da Silva Espelizamos Espelizamos Bora E aí Aita Jusso . 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